Tenta meu filho, é o Arturzinho Toda vez que você me ilude, me usa e me engana Meu coração tenta provar que não sou só um brinquedinho de cama Mas meu ponto fraco é teu amor gostoso, quanto mais me ilude mais eu quero Só quero deitar na sua cama de novo, pode me fazer de boneco Vem me ousar, pode me ousar, eu sou seu, me leva pro seu quarto Teu prazer, é meu prazer, eu te amo, estou apaixonado Vem me ousar, pode me ousar, eu sou teu, me leva pro seu quarto Meu prazer, é teu prazer, eu te amo, estou apaixonado Bora cair que paz Mas meu ponto fraco é teu amor gostoso, quanto mais me ilude mais eu quero Só quero deitar na sua cama de novo, pode me fazer de boneco Vem me ousar, pode me ousar, eu sou teu, me leva pro seu quarto O teu prazer, é meu prazer, eu te amo, estou apaixonado Vem me ousar, pode me ousar, eu sou teu, me leva pro seu quarto O teu prazer, é meu prazer, eu te amo, estou apaixonado Vem me ousar, eu te amo, estou apaixonado